Noite passada o bagulho foi louco mano Joguei logo umas mina na G63 As mina começou a ficar loucona Ficou pelada Na janela, no teto, tirou a roupa Mostrou peito e bunda As mina é louca Mas o que é mais louco ainda é a noite paulista G63 Lacrada, preta, sombra, não é madrugada As piranha do caster não As piranha da rei A rei dentro de casa foi só nós mesmo que fez Ela xiripopar pra ver qual delas é a vez Já que essa espita que é mídia pode tirar uma foto com o meu cordão Veio de brinde com a amiga Foi só mais uma que passou pela minha mão Ela entende, ela sabe como funciona a minha vida Toda noite, toda noite É revoca trinta mina Sem amor, sem casamento Ela se envolve sabendo Entendeu o procedimento Só sexo, baby Sem amor, sem sentimento Ela se envolve sabendo Entendeu o procedimento Só sexo, baby Prometi pra mim mesmo Que eu ia largar a putaria Mas eu me arrependi Não nasci pra ter só uma mina As piranha tá vindo Elas chegou mais cedo Batendo na minha porta Querem as trinta modelou Gêmea 3 Lacrada preta sombra numa madrugada As piranha do caster não as piranha da rei Rarém dentro de casa foi só nós mesmo que fez Elas tiram em poupar pra ver qual delas é a vez Gêmea 3 Lacrada preta sombra numa madrugada As piranha do caster não as piranha da rei Rarém dentro de casa foi só nós mesmo que fez Elas tiram em poupar pra ver qual delas é a vez Rarém dentro de casa foi só nós mesmo que fez